Música Oi pessoal, meu nome é Paulo, moro aqui na Espanha, esse é o nosso novo canal, esse daqui é minha mãe. Oi, sou a Mônica. Meu pai. Eu sou o Ricardão. Mourinho Soca. Oi, sou o Mauristão. E nós vamos estar trazendo nosso dia a dia. A gente chegou faz dois meses aqui na Espanha e a gente vai estar mostrando para vocês como é aqui viver em família. É eu, meu marido com os dois filhos. A gente vai estar explicando como que funciona matrícula de escola, como que é empadronamento. Tudo o que vocês tiverem de dúvida, a gente vai tentar passar para vocês como é a nossa realidade aqui com dois filhos e vivendo na Espanha. Música